Música What's up galera minha, tudo bom com vocês? Vícolar canal é nóis, trazendo chantei pra vocês, é nóis Batemos a última, a segunda e a dungeon do jogo Estou muito feliz e agora, deixa eu só clicar na tela porque senão eu não consigo mexer Olha o cacete Nós salvamos a pedra do Golan E eu vi minha cara nos espinhos Eu não acho que eu vou precisar voltar lá na cidade do Coisa Então eu vou tentar aí fazer o seguinte Já que eu vou ter uma puta de uma viagem até ali, até a cidade de água Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou viajar pra cidade da água Vou dar uma bela de uma cortada pra vocês Pra não ficar enchendo o saco, tá ligado? Ficar, eu não sei o que eu vou pegar Eu vou usar todo o caminho pra vocês Não vou poder ficar atravessando o lugar Muito longe Então tipo, é melhor eu simplesmente Aliás Nem tiro Eu vou voltar lá na cidade do Coisa Pra poder Ativar os warp points Eu faço isso ou não? Acho que não Eu vou deixar assim mesmo Eu vou então voltar pra cidade de água E assim que eu terminar Eu volto Então eu já volto Beleza Vamos completar finalmente O que eu tô com o meu bebê? É um bebê, né? É tão difícil de dizer Sim Vamos lá Vamos continuar trazendo todos os bebês pra ela E eu vou dar os 4 bebês que eu tenho E daí eu vou acionar um save point E finalmente eu vou ter uma warp pra cá Que vai ser muito melhor do que eu ficar Navegando por várias cidades Ter que atravessar todas as cidades a pé Sim, eu recrutou todos Agora eu vou te ensinar alguma coisa legal Observe Observe conturosamente Pra cima, pra baixo, pra trás e pra frente Até eu vou voltar pra essa cidade Dia ou noite? Sim, finalmente eu tenho uma warp point pra cá Que que é um saco Finalmente Agora eu vou salvar o jogo Terve 1 Vou salvar o jogo E finalmente eu tenho uma warp point pra cidade principal do jogo Minha cidade hub Então agora, vambora Vamos avançar pra cidade da água Já volto, gente Ae, chegamos na cidade de água Boa Vamos salvar aqui Uh, finalmente cheguei Aliás, eu tenho... Aliás, eu tenho... Eu falta uma squid aqui Tem alguma... Ok, eu não tenho as 4 warp squids pra cá Vou ter que pegar mais uma Sim, realmente faz a viagem ficar muito mais fácil Eu quero achar o wedding shop daqui Firefly shrine Casa de banho Eu vou me recarregar um pouquinho Porque afinal de contas A gente merece um banhinho, né? Um banhinho delícia Se eu não me engano Eu não sei o que fazem as fireflies Realmente não sei o que fazem Salvar o jogo E finalmente Vamos avançar nessa porra Tipo, eu tô com mais de 20 minutos de vídeo Só de eu fazendo viagem Até porque tá aqui Por isso que é muito importante A gente ter essas Essas warp squids Tá ligado? Então, vambora O vídeo vai ficar enorme Só de eu passando de lugar em lugar Ok, finalmente Esse lugar aqui é assustador Ok, ele foge dessa bosta Não, ele fica girando atordoado Beleza Ok, joguei na água Boa Ah, tem fantasma aqui Ah, sim, eu me lembro Hot tops é uma zumbi Spoilers Tem fantasmas aqui, então Que interessante Aê, firefly Beleza, uma firefly que tava Nossa, música bonita Ô, droga Beleza Difícil lugar aqui Platform chatinho de fazer Mas o bom é que ele tava Poder ganhar o mundo Tudo que é nele com Essa macaca linda Beleza, temos mais deserto pra cá What? Que cacilda é isso Ok, peraí Vamos virar a nossa elefanta Dos infernos Atravessando ela Simplesmente porque eu posso Ah, então eu vou poder atravessar Sem problemas Vamos lá Caminho por cima Que afinal de contas O caminho por cima É sempre o melhor Ah, temos uns Uns louvadeus bizarro Beleza Ok Beleza, matou Agora não queria ter uma porrada De graça Ok, beleza Bem simples esses bichos E eles não batem forte Morri É, eles não batem forte Morri Aí corta pra eu morrendo Meu negócio, que eu vou matar Esse bicho aqui por trás Morre diabo Beleza É útil ter isso daqui Descabilitado Ok, beleza Vambora Super simples Ok Hora da noite Acho que foi esse bicho Que me matou Da última vez Eu não lembro como Que usar a Pike Ball Velho A Pike Ball Se eu não me engano Era muito útil Pra poder me dar Um fonte de dano A mais Mas eu não sei Usar a Pike Ball Beleza Eu tenho mais dinheiro Ok Depois por baixo Ok Beleza Ok Ah, beleza Essas coisinhas aí Ficam escondidas No meio da noite Muito útil de saber Elas não atacam Na hora da noite Ótimo Vamos saber Ok Tem mais um desses Globo A deus Visonhos Ok Vamos ver Vamos ver E passamos Boa Vai tomar uma sessão Ah, beleza Aqui é a floresta Da Hot Tops E é claro Eu vou Experimentar ela Me jogando No meio da Do Pântano O Pântano Da Hot Tops E sim Aqui tem Zumbis O que não é Uma coisa Muito confortável Ok Aqui é a nossa Nova Dungeon É aqui que nós vamos pegar O nosso próximo Bagulho Achei que era a casa da Hot Tops Mas não era Apesar que ela morreu Meu caralho O voador Beleza Eu só quero Tipo Achar logo A Hot Tops Já desbloquear A próxima Dungeon E no próximo episódio A gente já faz ela A série Vamos ver Ela é uma série Bem curtinha Porque tipo O jogo não é Muito longo Eu tô até planejando A próxima série Que eu vou fazer Já que tipo Já tô tipo No fim da corta Na Já tô chegando Na terceira Dungeon São quatro Dungeons Mais a Dungeon final Então tipo Esse jogo Passa rápido E a minha paciência Também Peraí Vamos fazer Vamos ser espertos Vamos Vamos Apesar que Nem vale a pena Mas eu Não matar o bicho Assim fica Eu ficar Subindo aqui Ok Eu quero vida Ok Não dá pra formar Aqui Eu vou ter que fugir Lugar muito estreitinho Aliás Não sei Parece umas botas Isso aqui What the fuck Ok Com a chanteia É muito mais fácil De controlar Essa bosta De controle É muito mais fácil De se controlar Os pulos Consegue parar No meio do pulo Aê Aqui Save point Muito bom Ainda bem Eu infelizmente Tô com mais de 27 minutos De vídeo E eu Estou ainda preso Nessa bosta De De Vídeo Porque tipo Infelizmente Demorei muito tempo Eu consegui chegar aqui Ok Porque simplesmente Eu fico fazendo isso aqui Eu fico correndo Fico tudo louco Foi uma vez Speedrun Porque é um saco Ficar Indo e voltando Beleza Passamos Boa Ok Temos mais uma passagem Ah Temos essa Estátua aqui Pensei que era Meu cachorro Batendo em mim Nossa Fui pego Desprevenido Qual município Gente De volta Só fui ali Pegar uma aguinha Para mim Porque afinal de contas É bom Eu estar com a garganta Entratada Não forçar Minha garganta Porque tem mais Além disso Eu tenho mais Dois vídeos Para gravar Que não vai ser Nada confortável O bom é que Pelo menos Eu faço tipo É Nesses vídeos Aqui eu sempre gravo Uma dungeon E um E a chegada Até a próxima dungeon Peraí Vamos destruir Essa bosta Ok Deixa eu usar O Eu tomei Uma Muqueta Na cara Que eu sou idiota Ok Por favor Ah Vai se lascar Some Some Bicho chato Ae Agora sim Macaquixa Ao resgate Ok Vamos subir Aqui Tá Tá Pra subir Aqui Dá Subindo Monte Fantasmas Olha aqui Ae Uma Firefly Eu não sabia Que tava aqui Uma Firefly Que bom Tem mais alguma coisa Aqui por cima Não Não tem Então vamos Vamos embora Ok Aonde está Rocktops Ok Eu tô perdido Não Não era pra fazer A transformação Da Macaca Era a transformação Da elefanta É Não Não Dá Então Vou ter Que me transformar Vou botar Pra macaca Eu não Sei o que Fazer Como é Que eu passo A passo Ok Mais um Mais um Hit Eu morro Mas agora Tô cheio de vida Então Tipo Whatever Cacete De Gagulha Beleza Vamos Vamos Mudando por aqui Ok Aqui eu Aqui eu sou obrigado A subir E dar uma De Ninja Pra poder Passar Mas Aparentemente Não Porque afinal de contas Eu sou uma mula Ok Uma coisa Que eu não gosto De jogo É que tipo Você no meio Da dança Você pode Ser atacado E tipo Enquanto você Tá se transformando Você também Pode Porque o inimigo Não para Então tipo Você pode Tomar uma porrada Totalmente De graça Por causa disso Ok Agora eu acho Que dá pra passar Com a Elefanta Aê Era com a Elefanta mesmo Ok Ok Aqui eu vou ter Que me Destransformar Bom Aqui tem Uma Um coraçãozinho Bonito Já tô Ficando sem voz Já tô Ficando com raiva Já Ok Então vambora Tem mais uma Transformação Que eu preciso Vou cuidar Nossa Grande Elefanta Para quebrar o mundo E tudo que há nele Vambora Caramba Ainda Ah Tem umas arqueiras Aqui Otafuk Vamos tentar Seguir o mais Baixo Possivel Quase morri Ainda bem Que o sprite Da Elefanta É largo Como Eu não morri Ali Eu Não vou Reclamar Tá ligado Ok Beleza Ô cacete De agulha Cadê Essa bosta Desse Trailer Da Hot Tops Porra Que delícia Pô Sem fundo Deve ser Coisa Para Pia Eu acho Acho que Era Pia Que você Desbloqueia Na próxima Dungeon Amo Ah Tem mais Uma Daquelas Fireflies Aqui Aqui Essa Armada Essa Mordilha É muito Cheap Vai se Foder Velho Caramba Mordilhazinha Barata Tá ligado Tem Tem Nen Nenhum Tipo De requinte Tipo Se é uma Armadilha Da hora Eu não fico Com raiva Dessa Armadilha Mas essa Bosta Armadilha É uma Merda Se Foder Opa Eu não Quero Nada Que eu Passei Que bom É Aqui Nossa Chegamos Trêna Da Hot Tops Mantenha-se Longe Vagão De Banho Então Vamos lá Vagão De Banho Tem Um monte De Zumbi Sim É Uma Caravana Zumbi Porque Afinal De Contas Né Por Que Não E aí Chutei A Coisinha De Comida Do Meu Cachorro Hot Tops Hot Tops Tem Dois Irmãos Feios Bom Que eles Estejam Longe Agora Porque Quando eles Eram Quando eles Eram Trio Eles Eram Notícia Ruim Beleza Vagão De Salvar O Jogo Vamos Salvar O Jogo Finalmente Que saco Nossa A cara Que eu Viu O cara Que salvo Joga Um Zumbi Também Que interessante Beleza Então Vamos Lá Ah Tá Eu só Consegui Achar Ela De Noite Isso Faz Sentido Por Isso Que eu Não Achei Ela Antes Que eu Fazer Por Você Vamos Ver Nada De Útil Já Quando Usa Poção De Cura E Eu Também Não Eu Só Quero Golpes Novos Flash Volts É Ótima Vai Estudir Vai 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 Não Sei Usar Spike Balls Infelizmente Mantenha-se Longe Vamos Lá Vamos Ver Que voz Que eu Vou Dar Para Nossa Amiguinha Hot Tops Vamos Ver Porque Tipo Tecnicamente A voz Da Hot Tops Era A voz Que eu Dei Para Chantei Era A voz Que eu Dava Hot Tops Só Que Como Dar Uma Voz Ainda Mais Fresca Para Ela Ai Desculpa Eu Estou Corando Por Uma Zumbi Chama Hot Tops Ai Nossa Eu Sou A Hot Tops Quem É Você Ai Eu Só Chantei Você Respondeu A Minha Pergunta Sobre Uma Pega Mágica Né A É É Chamada De Silverstone Porque Ela Queima Infinitamente Está Maldita Dentro Da Cacau Mound Por Uma Sociedade De Shriekers O Que Sabe Isso Ai Eu Preciso Chegar Nele Antes De Alguém Que Algo Corrível Aconteça Pode Me Mostrar Que Eu Mostrar Para Você Você Não Está Pedindo Quem Não Está Com Medo De Tipo Um Zumbi Para Ajuda Eu Posso Tentar Comer Teu Cérebro Eu Apenas Que Apenas Zumbis São Vários Comer Cérebros Mostra Que Você Sabe Sobre A Gente Vou Vou Diz Seguinte Vamos Ser Uma Pequena Competição Para Conseguir Ver Quão Quanto Você Quer Se Você Vencer Eu Vou Te Mostrar Para Sim Se Eu Vencer Se Seu Seu Cérebro Vira Uma Uma Bela Um Belo Aperitivo Para Eu E Meus Amiguinhos Que Você De Chantei Quer Correr Vamos É Nóis Como É Que É Vamos Lá Não Eu Tenho Que Ficar Apertando O X Ah Tá Beleza Ok Essa Que Eu Vou Perder É Uma Corrida De Obstáculos Ah Ok Eu Tenho Que Me Abaixar Beleza Ok Então Essa Daqui Não Vai Valer Porque Pro Eu Vou Perder Mas Né Vai 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 Ser Bem Simples Eu Acho Porque Não Era Eu Lembro Que Eu Não Tenho Tido Problemas Quando Eu Joguei Da Primeira Vez É Que Eu Não Lembrava Como É Fazia Isso Aqui Beleza Vou Morrer Aqui Ela Chegou No Ela Mandou Já Terminou A Corrida Perdi Faz parte Então Beleza Ela Quer Eu Rer De Novo Beleza Agora Sim Vamos Ah Eu Não Preciso Ficar Apertando É Só Segurar Como Eu Sou Uma Besta Acho Que Eu Me Lembro Que Tem Que Apertar Mas É Só Segurar Que Bom Pelo Menos Isso Ajuda A Eu Manter Meu Timing Uh Que Saco Ok Tô Alcançando Ah Quase Que Pariu Velho Quase 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 Beleza Quase Consegui Essa Aí Uma Hora Vai Tô No Polegar Já Acredito Ah Fiquei Bolado Agora Vai Se Foder Velho É Só Um Erro Acontecer Eu Me Cago Inteiro 50 Minutos De Travação Olha Que Delícia Hein Que Tem Que Ser Perfeito Vai Se Foder Velho Essa Pedra Aqui Tô Me Fodendo Toda Vez Vai Se Foder Essa Última Pedra Tá Num Lugar Zio Muito Zoado De Pular Velho Ok Se Eu Não Errar Mais Eu Consigo Não Consigo Mais Se Você Erra No Fim Velho Você Não Consegue Pegar Velocidade E Se Você Errar No Fim Você Não Consegue Pegar Mais Velho Vai Se Lascar E Tipo Fica Muito Frenético Saco Ok Eu Ainda Tenho Chance Se Eu Conseguir Não Errar Mais Eu Consigo É Não Mais A Vale Já Se Distanciou Demais Não Dá Mais Para Alcançar Ela A Menina Que Eu Consiga Atop Ela Não Erra Então Tipo Tem Que Essencialmente Errar Só Uma Vez No Máximo E Mesmo Assim Tem Que Conseguir Top Speed E O Fim Tipo Não Pode Errar No Fim Fudeu Duas Horras Depois Ok Gente Eu Desisto Por Hoje Desisto Por Hoje Eu Não Estou Me Sentindo Bem Quer Dizer Tipo Nem Que Estou Passando Mal Tá Ligado Mas Tipo Não Estou Afim E Eu Cansei Estou Meio Que Irritado Com Esse Jogo E Aliás Tipo A Vacalhar A Sola Que Eu Jogo É Uma Merda Aquela Da RPG Que Eu Jogo Então Tipo Eu Vou Resolver Esse Problema Descansar Um pouco A Garganta Pro Pokémon Prisma Beleza É Nois Próximo Episódio Eu Começo O Episódio Já Passando Essa Desgraçada Dessa Porra Dessa Hot Tops Beleza Gente Então É Isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau